Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo! Hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay do Magic the Gathering Arena Exatamente dessa vez, nós estamos jogando aqui uma partidinha de Singleton, certo? Eu vou entrar num torneio Singleton, beleza? São 5 vitórias ou 2 derrotas Eu não joguei nenhum Singleton ainda, depois que ele voltou pro Arena Eu montei aqui um UR Singleton com as cartas que eu tinha, certo? Eu não comprei nenhuma carta, no caso eu não gastei nenhuma Wild Card pra jogar esse Singleton, beleza? Então, eu tô usando o que eu tenho mesmo, os terreninhos até que tá ok Tem algumas cartas que eu não sou muito fã, tipo Nezahal e tal Mas, vamos ver se a gente consegue algum resultado É basicamente um UR Control, bastante parecido com o R Spells que eu tava jogando no T2, beleza? Então vamos lá, vamos jogar uma partidinha Lembrando que, se você por acaso ainda não me segue nas minhas redes sociais Elas estão todas na descrição do vídeo Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui pra Brasil Gaming Show na semana passada Passei a semana inteira lá prestando consultoria pro stand Adivinha qual? Pro stand de Magic Arena, exatamente Então, se você por acaso quiser ver as fotinhos e vídeos, etc Que eu postei com os meus amigos youtubers Com o Carlos Romão, já baiano e tal Bicampeão mundial de Magic Tem muito conteúdo legal no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram Vai por lá, deixa uma curtidinha lá pra eu saber que você tá Pra saber que essa mensagem foi efetiva, beleza? Então, acho que é isso aí Eu vou tirar o resto da semana de folga das live streams Eu estou extremamente cansado Foram 6 dias trabalhando umas 13, 14 horas por dia em pé, falando Eu tô destruído Então eu tô só jogando uma areninha de boas aqui Esse vídeo é tranquilo de fazer Agora a live stream de 4 horas por dia No momento eu não tenho como fazer Eu vou começar novamente, vou voltar a fazer na segunda-feira, beleza? Vamos pro que interessa Vamos entrar nesse torneiozinho aqui Vamos com o nosso UR Singleton E bora jogar Vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Inclusive se você foi uma das pessoas que tirou foto comigo Ou pediu um autógrafo Ou simplesmente me parou lá pra parabenizar o canal Muito obrigado pelo carinho, pessoal Muito obrigado mesmo Fiquei muito feliz com o feedback de vocês Eu conheci muita gente da hora lá E foi uma experiência surreal De tão incrível, ok? Bom, o jogo está em inglês Eu preciso mudar isso, né? Essa mão aqui não é exatamente o que a gente quer Mas tudo bem Deixa eu ver se consigo mudar por aqui English Português Brasil Pronto Bom, meio que tanto faz aqui com o terreno, né? Posso fazer um Benefire pra zero se eu quiser Mas não acho que é o ideal O nosso ponente é o Dahanty Olá Ele mandou um olá É o Elba Olá Bom, Anticipate é um bom draw aqui Porque a gente vai poder encontrar o que a gente precisa aí Acho que no momento eu estou caçando Lendes mesmo A gente precisa curvar bem pra conseguir fazer o Nezahal no turno correto Fez aí um grifo, bico de pata Eu vou responder com Anticipate Eu acho que entre essas três aqui Eu estou mais inclinado a pegar a montanha mesmo Por incrível Por incrível Esse aqui parível Isso aqui é uma 1 barra 3 Então Eu posso fazer ela É uma criatura boa pra bloquear o bicho dele A gente curva bonitinho Eu poderia fazer um Benefire pra dois Mas no momento o Benefire é a única remoção que nós temos Então eu acredito que é melhor guardar ele pra maia Pra criatura se nós não temos como lidar, né? Dormir é uma carta que eu não acho legal nesse deck Eu vou bloquear Se o cara quiser crescer o bicho dele, paciência Tudo bem Dormir é uma carta que como eu estava dizendo Eu não gosto dela Eu acho uma carta bem fraca Mas é o que tem No momento é o que tem Então Ok Posso fazer isso aqui na passada E é isso que eu vou fazer Ela é uma carta que ela não Ela não ganha o jogo Ela só te dá um turno a mais geralmente Olha lá Então eu não sou muito fã dela não Mas pra fechar o deck é o que tem Fez aí o Martir do Crepúsculo O Martir do Crepúsculo Tudo bem Eu vou responder aqui comprando duas cartinhas Então espero encontrar o terreno azul Não encontramos Aqui é um problema Negate Tá, vamos lá Eu vou fazer esse terreno Estamos tomando 4 de dano Eu acho que talvez no momento o ideal Seja realmente fazer O Benefire E manter o Negate aberto Talvez Ou o Radical Idea aberto Eu não posso continuar tomando dano 4 de dano por turno Já é muita coisa Então talvez o Benefire Pra 2 E o Negate aberto Ou o Radical Idea aberto Eu posso tomar mais uma pancada E no final do turno Comprar cartas também Deixar o Aion mais aberto Hum São várias jogadas possíveis aqui Eu não estou afim de tomar 4 de dano agora Nem um pouquinho Bom, vamos lá Então vamos adicionar 3 manas aqui 2 Eu vou matar isso aqui Isso aqui Caga o bichinho Tudo bem A gente deixa o Radical Idea E o Negate aberto Eu não acho que o Negate É uma carta que a gente vai usar muito Contra um deck de mártir do Crepúsculo Mas É óbvio que agora Ele encontra o terreno Acontece Bem que ele podia fazer Uma Non Creature Seria incrível Ok Faz uma Non Creature Cara Não Quando ataca Vira uma Criatura Que o oponente controla Tá bom Eu vou comprar uma carta Em resposta Cadê meu terreno azul Meu Deus Meu Deus Cadê o terreno Cara Jesus Tenho 5 manas Eu vou ter que fazer isso aqui E manter o Aionais aberto Vou usar 4 pontos de dano aqui E manter o Aionais aberto Também posso fazer isso aqui Mas eu acho que é arriscado Porque ele pode fazer um bicho De custo 4 Que eu não tenho como lidar E esse bicho sozinho Pode ganhar o jogo Então Vamos tomar 2 Vamos usar 14 Teoricamente o jogo Tá bem pra gente Mas Tá faltando um pouquinho De sorte Pra achar os terrenos azuis Quando ataca A criatura ganha voar Até o final do turno Beleza Eu vou anular Porque eu quero usar minhas manas Eu não quero que ele envolva o campo dele E a mana azul Não vem de jeito nenhum De jeito maneira Temos 5 manas Eu posso fazer isso aqui agora Descartando o negate Vou fazer isso aqui Descartando o negate E espero encontrar uma land Pro campo eletrostático Ou talvez eu faça isso Ah, vamos fazer isso aqui Acho que é melhor Eu tenho um bloco Pra criatura dele Eu posso usar o radical idea Descartando o negate Que eu acho que é uma carta Basicamente morta nesse jogo Se eu conseguir anular Qualquer coisa relevante Com o negate Eu já tô muito feliz Ó, por exemplo isso A criatura encantada Não pode bloquear E suas habilidades ativadas Não podem ser ativadas Eu vou anular isso aí Com o negate Pode ser uma isca De fato pode Mas eu não sei Se eu terei melhores oportunidades E eu quero poder Continuar bloqueando Então É basicamente Anular o removal Então A pena que custe Só um de mana Muito bom isso aí Cara, vamos bloquear Se ele quiser gastar Mais mágicas de crescimento Por mim tá ótimo Não, o fez Dois mana dois Dois limpos com a vida E o terreno azul Chegou Finalmente Bom Vamos passar o turno pra ele Eu preciso Vou fazer provavelmente A visão da quimio-mante Descartando dormir Eu vou fazer isso já Dou um de dano nele Compro duas cartas Preciso encontrar Qualquer terreno desvirado Pra gente poder fazer Um desarral Não compramos O terreno desvirado Ainda Tá Vejamos Eu vou fazer Isso aqui já Então Aqui Mas pra ele não ganhar Esse um ponto de vida E não colocar um marcador Se bem que não é um marcador Esse é só um ponto de vida Mas esse deck Que é um counter burn Então Parece que não é de todo mal Não É, mas não é a kill condition Que a gente quer Agora é a hora De comprar a ilha Pelo menos ele perdeu Um turno pra isso Estou satisfeito Vem ilha Não Mas tá bom Tem o nosso terreninho Eu posso fazer isso aqui Pra quem não tá ligado Não pode ser anulado Não tem limite de card Sempre que o cara conjura uma mágica Que não seja criatura Eu compro uma carta Eu descarto o 3 E devolto ele pra mão É isso Não Exilio e devolvo pro campo virado No ionista Pra juntar pro final Bom Espero que isso seja o suficiente Pra ganhar dele Ele vai conjurar uma non creature Eu posso descartar 3 Ele volta Entra no campo de batalha graves Tudo bem Isso não é um problema Nessa round Não é a melhor carta do mundo Contra esse deck Que só tem criaturas Mas tudo bem Posso começar a bater também Se eu tiver confiante Posso dar Divididos A sua escolha Qualquer número de altos Isso aqui é 10 de mana 6, 7, 8, 9 Tá Eu tenho 5, 6, 7 8 Cara Eu não vou fazer isso aqui não Não vou fazer isso aqui não O que que eu faço agora? Posso bater 7 Ele dá um jump block Eu não vou atacar não Estamos com o jogo muito próximo De ser controlado Nós só precisamos encontrar Mais um terreno Aí eu limpo o campo dele Bato 7 E aí vai ganhar um ponto de vida Vai bater 2 Tudo bem Corajoso Eu tô até Bastante inclinado A fazer isso Descartar isso aqui Ele explora Tá bom Eu não sei se isso aqui é bom Copie para cada outra Mágica instantânea ou feitiço Que você conjurou Você pode escolher novos aves Eu não tô num ponto Em que eu tô conjurando Muitas mágicas instantâneas ou feitiços Pra ser sincero E eu quero muito encontrar um terreno Porque ele ganha o jogo pra gente Então 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos lá vai Posso estar jogando errado Mas eu quero encontrar o terreno logo O terreno ganha o jogo pra gente Hum Não tem Nem isso Bem Controle da criatura Alvo Concordo de maluco convertido Igual a X 5, 6, 7, 8 Isso aqui é 9 mesmo 6, 7, 8, 9 Vamos fazer então uma divination Ok Estamos bem agora Eu meio que queria deixar o counter aberto Vamos passar mais um turno sem bater Eu tô jogando bem seguro aqui Bem seguro Eu não acho que tenha nenhuma carta aí De custo 4 ou 5 Que ele vai fazer Que destrói o nosso jogo Então Eu tô jogando bem seguro mesmo Tudo bem? Sai daqui Não tento Não posso bloquear Vou tomar o dano Voar vínculo com a vida Tá bom? Eu só quero meu terreno Por favor Meu Deus Que teu terreno Cara Eu não quero vir de jeito nenhum De jeito maneira Bom Nesse caso aqui Ai 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 O que que eu faço Véi Eu faço Véi Mais um turno Mais um turninho Vamos lá Ok Ganho um ponto de vida Olha lá Ok Eu tenho o counter Porque quer que ele faça Vamos comprar uma carta Vamos anular sua mágica Não foi dessa vez Amigão Já tenho a ilha Que eu preciso Vai tudo pra baixo Morre o seu bichano Ah Mais um Mais um Londral Olha Isso é muito legal Hehehe Bem legal mesmo Ok Resolveu Está certo Estou tomando 3, 6, 7, 8 2 de vida É muita vida Vamos combinar Vamos reforçar 1, 2, 3 Aqui Eu quero dar 1 de dano aqui 1 de dano aqui 1 de dano aqui E 7 de dano nele Pronto Ele vai deixar Um bichinho Barra 1 Vou continuar Não batendo Porque vai que ele compra Uma Sei lá Olha lá Meu turno Beleza Agora está um pouquinho Mais fácil Agora está bem mais fácil Vamos lá Vamos bater Dano 14 Barra 4 Tá bom Para você Opa 4, 5, 6 Eu posso fazer Isso aqui Ganhamos o control Da criatura dele Causamos 2 pontos De dano Eu acho Que está Bem legal Esse jogo Vamos combinar Beleza E aí Ok Vamos ver o que você tem Para nós Mais um Mas é indestrutível Tá bom Compramos uma carta E Fechou Muito bom Ganhamos o primeiro jogo Então contra Monowhite Winnie White Winnie Muito legal Conseguimos ganhar O primeiro jogo Tranquilamente Nossa quest de hoje É matar Crins e criaturas A gente gastou 500 de gold A gente precisa ganhar 4 Para ganhar 500 de gold De volta Caramba Um card raro Em comum Interessante Geralmente é Menos Para ficar Para empatar O quanto nós Gastamos Mas tudo bem Não estou reclamando Não Você pode blefar Ainda não entender Que não tem uma mágica Para conjurar Não consegui Blind Será que ele é cego Ou ele joga poker Não sei Uma das duas Quem entendeu A do poker Hein Vocês gostam de poker Cara Quais outros card games Vocês jogam Comentem aí embaixo Eu não digo nem TCGs Ou CCGs Vocês jogam tipo Truco Poker Canastra Mexe Mexe Buraco Cachetão Pife O que vocês jogam Comente aí Bom drop 2 Eu adoraria Que uma das habilidades dele Fosse de 3 manas só Para a gente poder baixar No turno 2 E já usar no turno 3 Tipo 3 manas Via compra uma carta Descarta uma carta Talvez fosse melhor Copia Copia instantânea Feitiço Com o culto Mano convertido X Você pode escolher Novas aulas Para copiar Ok O cara está jogando Com um Sul Tai Vamos bater 2 Eu adoraria Eu adoraria ter um Counter aberto Mas nós não temos Usou Vidência Ele pode Fazer um Search for Ascanta Por exemplo Que é uma coisa Que eu não gostaria De ver A carta Que eu não tenho Ainda Preciso comprar Logo Aqui no jogo E muitas pessoas Me perguntam Se eu já gastei Algum dinheiro No jogo Foi só Porque eu falei Só porque eu falei Viu Muitas pessoas Perguntam Eu nunca Gastei nada No jogo ainda Certo meus amigos Aqui eu compro Uma carta Eu acho que É melhor Do que Deixar isso aqui Aberto Para comprar Uma carta Se for Um mirror De control Isso aqui Pode ser importante Chupa cabra Chupa cribo Que saco Vamos combinar Que saco Isso aí Vamos para a carta Ok Olha Interessante Eu preciso de terrenos Isso é fato Isso é feto Eu compro dois Depois eu posso Descartar um card Que não seja terrenos Se eu fizer isso Ele causa quatro De dano A criatura Ok Foi uma por uma Basicamente Porque ela deu um draw Então Essa aqui é uma carta Muito forte Nesse tipo de jogo Eu estou bem chateado De não ter nenhum counter Aberto Agora Cara Eu vou fazer um choque Aqui Porque eu não quero Ficar tomando dano Desse carinha Aí não Isso aí E ainda vou fazer Um anticipate Para encontrar mais terrenos Eu vou pegar o Eu vou pegar o Ionize Mas o Goblin Funciona bem Nesses casos Mas eu não tenho Nenhum counter Na mão Então Por enquanto O Ser de Frostcanta Não fez nada Além de comprar cartas Porque Quando ataca Usa vigiar Um Isso é meio chato Tudo bem Porque todas as situações Ele botou a carta No topo mesmo Então o Ser de Frostcanta Não fez nenhum card selection Ainda Feito o terreno virado Paga um Sacrifica Cara O que que eu faço Aqui mano Eu vou matar Esse bicho aqui Eu preciso Comprar cartas Preciso de Descartar Aqui Vou descartar Aqui Dormir O 4 de dano No bichinho dele Não é o ideal Mas pelo menos 3, 4, 5 Cara Vamos ver Se esse cara Tem o counter aberto Eu acho Que ele não tem Precisa ser negate Ou syncopate São os únicos Dois que cabem Aqui Eu acho que spell piercing Não tem Caraca O bagulho é louco Hein Ah Você está De sacanagem Comigo Para com isso Cara Para com isso Seis manos O cara vai Destrói com duas Tá ligado Beleza Beleza Fera É Se esse troço Ficasse em jogo Ia ser bem na hora Divination Eu acho que o Niv-Mizzet É o melhor Macho que a gente Pode encontrar Agora Nós temos a mana Perfeita Para ele Podemos fazer Uma cirila Acho que nós Não queremos Mais terrenos No momento O jogo está Bem mais favorável Para ele Eu acredito Porque isso aqui Vai flipar No próximo turno Eu posso dar Um bounce Nisso aqui Depois Quando causa Dano de combate Tá Eu vou Tentar anular Isso aí Eu mato ela Depois Ele está Todo tapado Essa é a hora De encontrar O Niv-Mizzet Ou não Ou Niu 4, 5, 6, 7, 8 Ah Eu podia Putz Vacilei pra caramba Agora Vacilei muito Vacilei muito 4, 5, 6, 7 Eu podia ter feito Eu podia ter feito Isso aqui no reforçar Dava 2 de dano aqui 8 de dano nele Faz parte Faz parte Faz parte Cara Posso voltar O Surge Frost Canta pra mão dele É Foi um pequeno Missplay da minha parte Aqui Podia ter dado 2 de dano No bicho dele 8 de dano nele Pelo menos assim Eu mantenho Meu Brincoapanai Aberto Que eu acho Que é Bom de qualquer forma Vamos ver O que ele tem aí Qualquer Planeswalker Aqui Ferra muito A gente O cara tem 4 cartas Na mão Nós só temos Uma Não encontramos Nosso Nezahaur Nem o nosso Niv-Mizzet Nem o nosso Rosarek Estamos comprando Bem mal Nesse jogo Vamos ver O que ele tem Pra nós Ok Você pode Conjurar aquele card Enquanto ele permanecer Exilado E pode gastar Mana Como se fosse Qualquer cor Ele vai dar Alvo Eu vou Voltar Isso aqui Pra minha mão Ok Voltei Pra minha mão Caiu Sem alvo O 2-3 Dele Ai Ok Nossa senhora Terreno Terreno Atrás Terreno Bom Ele vai bater 3 Vou ter que tomar 3 Vai isolar Um bicho meu Felizmente Eu posso ganhar Controle dela O que seria Bem legal Se acontecesse Vai isolar Isso aqui Acredito eu Ah O que aconteceu Ele embaralha Ela Põe no fundo Ah Não sabia Isso Achou Não li a carta Direito Então É Mas com essa Brasca aqui Agora vai ficar Eu não acredito Que até mais Como a gente Ganhar esse jogo Tem isso aqui Tem removal Criatura Ou encantamento É Se eu baixo Niv-Mizzet Ele mata Niv-Mizzet É Então vamos lá Vamos conceder Esse jogo Deixa eu ver Vamos só Eu não lembro Qual que é Minha quest De hoje Eu acho Que é matar Criaturas Então não vai Fazer tanta diferença Eu ganhei o controle Mas ela Tá enjoada Bom Essa partida Não deu Essa partida Não deu Estamos 1-1 Tudo bem Tudo bem Não podemos Mais perder Nenhuma Complicado Isso Não sei Se vocês Ouviram Esse barulho Mas esse Foi o barulho Do meu Ar-condicionado André Ar-condicionado Você sempre Reclama de calor Porque não tem Ar-condicionado Pois é Eu tenho Ar-condicionado Agora Mano Estamos evoluindo Estamos crescendo Consegui comprar Um ar-condicionado Trabalhando duro Consegui comprar Um ar-condicionado E eu comprei Um ar-condicionado Bem silencioso Tanto que vocês Não estão ouvindo O barulho dele Exceto quando eu aperto O controle remoto Ele faz barulho Oh que mão bacanuda Bom Essas duas cartas Juntas são demais A arte dessa aqui É muito linda Magali Villenil Não sei como pronuncia O sobrenome dela Josh Ela sempre usa Sempre usa umas cartas Uma arte bem colorida E tal Eu acho isso Muito foda Um search For as cartas Seria bem legal Pirata Definitivamente não A mana vermelha Cadê a mana vermelha Meu Deus Pense em um ser humano Que está zicado Hoje Ai meu Deus Fuck Meu Deus Ainda não quero Buscar uma carta Caramba É agora ele viu Que nós estamos zicados Eba E ainda temos O counter O negate Para o counter Dele Ou para a remoção Dele Rato ladrão Ladrão É óbvio Que agora ele não teria A remoção Quer dizer Ele tem a remoção Da pior forma possível Vamos lá Meu Deus Que curva é essa Que curva é essa Se viva Terreninho vermelho No topo Ai Muito bom Isso aqui vai pro fundo Mas terreno vermelho Vai ficar no topo Cara eu acho Eu preciso matar Alguma coisa dele aqui Ou não Não Deixar o negate aberto Eu estou conseguindo Bloquear por enquanto Capaz de ele fazer Um planeswalker Alguma coisinha Aí eu me ferro Ele pode fazer o que Uma Liliana Talvez O que Tezerê Não sei Tem muita cara De deck de tezerê Não Mas tudo bem Tomamos um de dano É legal que a gente vai conseguir Manter o counter aberto O counter do counter Que eu preciso que isso aqui Entra no campo E eu estou muito afim De dar o draw Baixar esse bicho Porque ele já entra Tipo Ele vai entrar o que 2, 4 No próximo turno Eu mato O bicho dele Já bato 3 no ar Ele dá um draw Talvez ele encontre Um Halzarek Nivmizet Nossas cartas boas Não vieram nenhuma vez ainda As duas cartas Que fazem o deck Funcionar mesmo É o Halzarek E o Nivmizet Elas não vieram ainda Sem atacar Senão ele dá um double block Nós perdemos a ação Barra 3 Ele perde uma Barra 1 Que Whatever Ai Ai Que dor Ok Bobou minha criatura Ele não pode conjurar ainda Enquanto ele Enquanto isso aqui estiver no campo Ele pode sacrificar isso aqui Nossa Que merda Tem que tentar né Nossa O cara curvou Deliciosamente bem Eu vou ter que dar um counter Na minha própria mágica É Com certeza Vai fazer isso Ok Resolveu Ele vai ter que conjurar Se ele conjurar Eu dou um cancel O tento pelo menos Tá bom Estamos muito atrás ainda Ele tem uma board melhor que a nossa Ele tem mais cartas na mão que a gente Eu preciso comprar o Nivmizet Vamos lá O médico alieno não quer que eu ganhe hoje Tá Vou ter que dar um ionize nisso aí Senão vou ter que descartar o próprio ionize Pelo menos tentar 2 de dano nele E se isso aqui ficar na mesa O cara fica usando vigiar loucamente Eu sempre fico sem cartas na mão Fez outro bicho Ok Bateu com os dois Eu bloco um Tomo dois O A13 Bem Nivmizet Isso é um pirata Né Interessante Interessante Eu não acho que ele tem outro counter Isso é um pirata também? Não Porque daí no próximo turno eu consigo Parar o bicho dele E dar 2 dano em todo mundo Na real eu vou fazer isso agora Ficam os nossos dois bichos vivos Mas pelo menos eu posso continuar bloqueando o bicho dele Foi um draw ok Pelo menos pra estabilizar a mesa Só que O cara tá travado na quinta land Agora não mais Que ele vai ver 4 cartas pelo menos Vamos ver que ele vai passar pro cemitério Provavelmente não Lens vão pro cemitério Uma delas Beleza Tomou dois de dano Vai fazer o land drop Ele não bateu Entendi Bom Nós também não batemos 4, 5, 6, 7 Eu vou segurar essa land na mão Por causa do Nezahal Nezahal é outra carta interessante O Nezahal O Halsarek O Neve Mizzet São todas as cartas ok Aqui Infelizmente Não tem jeito A gente não tá achando elas A gente não achou Nossa Divination também E aí o cara tá com 6 cartas na mão já Não vai descartar nada Fez mais um bicho 2, 2 Vai dar menos 1, menos 1 Vai matar Ele vai matar Ah tá Ele vai matar o meu bicho O dele não morre E o dele ganhou o marcador Mais e mais um Tá bom Aí Veio Que bom Caraca Olha só esse auto tapping Mano Não vai deixar nenhuma Mano azul aberto Se está completamente louco Faz assim Cara A parada é a seguinte Eu posso dar o menos 3 E matar isso aqui E depois Esse aqui não tá batendo ainda Então talvez matar Esse bicho aqui seja melhor Ou eu subo pra 6 E tomo 2 de dano depois Porque ele vai ter que usar Vigiar 2 vezes Pra isso aqui bater Se ele tiver como usar Vigiar 2 vezes No mesmo turno Ah Você está de brincanagem Você está de brincanagem Poxa Sacanagem Isso aí Beleza Se ele tiver como usar Vigiar 2 vezes Acontece Ele bate E mata o nosso Rosarek Toda vez Que você tem usado Vigiar Tá Tudo bem Eu acho que ele não vai ter Como usar Vigiar 2 vezes Mesmo turno Não Não Só o Rosarek Continua vivo Ótimo Eu vou primeiro usar O mais dele aqui Ele continua não morrendo Neve Mizzet Não Antecipate Eu vou pegar o Antecipate Porque eu acho que a gente Olha mais cartas 5, 6, 7, 8 Aqui a gente vai ficar com 3, 4, 5 Eu vou usar o Antecipate Mas eu vou ter que pagar Uma mana azul Uma mana vermelha Porque se eu encontrar O Neve Mizzet Eu preciso conseguir fazer O Neve Mizzet É ele que eu estou buscando Meu Deus Do céu Isso aqui Não posso Esse auto tap Dá uma bosta Só que eu tenho uma montanha Na mão Ele faz assim Não Ok Já fiz terreno Nesse turno Não Eu vou fazer Uma Radical Idea Descartando Na montanha Eu nem sei mais O que eu estou buscando Acho que eu estou buscando Lightning Strike Aqui Não Beleza Bom Entre isso aqui Virado Ele não tem Ele vai ter que usar Vigiar duas vezes Para conseguir matar o Raul Se a gente conseguiu usar o Raul Mais uma vez Eu estou muito feliz Ele foi para o combate Sem usar o Vigiar Está ótimo Tem uma serra absurda Aqui na frente Eu não sei se vocês estão ouvindo Ou não Bom Se isso aqui resolver Vai ser muito da hora Eu vou conseguir usar o Raul Mais uma vez Eu só quero uma pique O arco está me matando Globem Globem 5, 6, 7, 8, 9 Tá Vamos lá Eu acho que não tem muito o que pensar Não Eu preciso Preciso fazer isso aqui Fazer a Link Primeiro Reforçar Aqui, aqui, aqui 3, 6, 9 e 1 de dano nele 3, 6, isso aqui Deixa eu ver Ele usa o Vigiar Coloca o marcador Então eu vou fazer o seguinte Vou dar um de dano aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Não, peraí Tem que cancelar Assim não dá 3, 4, 6, 7, 8, 9 Beleza Não, peraí 3, 6, 7, 8, 9, 10 Beleza Tô fazendo dessa forma Porque ele se eu usar Vigiar Em resposta Aqui Ele continua morrendo Certo Ele vai ter que usar Vigiar Em resposta Duas vezes Só que se ele pudesse fazer isso Eu acho que ele faria No turno anterior Pra poder matar o Raul Se ele der um counter Paciência A gente perdeu o Raul E provavelmente o jogo Ele voltou permanente pra mão E que ele voltou Isso aqui Tá bom Interessante 3 estão Do nada aqui Aleatórios Tá bom Nosso Raul vai continuar vivo Pelo menos Por mais um turno Acredito eu A menos que ele tenha Um aval Nosso contemps Fez o bichinho dele Estamos tentando voltar pro jogo Mas tá muito difícil Esse jogo Muito difícil Raul tá ajudando bastante O Niv, Mizz e o Tuneza Raul Não vieram ainda Isso aqui Dá uma força boa Ok A Fênix é interessante também Vamos usar mais um aqui Ok Fazemos isso Isso E Eu acho que na manutenção dele Eu vou dar o Lightning Strike No bicho dele Na real Eu posso bloquear com a Fênix Não há porquê Dar o Lightning Strike Agora Vamos manter a calma Homicídio Hum Ok Fica o meu bichinho 01 aí Ele vai ter que gastar Duas remoções pra isso Principal Ele deve ter outro removal Ainda assim é uma 2x1 Estou tranquilo com isso Se ele tiver outra remoção Destrói o criatório que não seja lendária Tudo bem 2x1 Perdi a minha Fênix Mas ele gastou duas remoções Comprou dois cards Agora eu vou responder Matando o bicho dele Dando dois Dando nele Pelo menos o nosso Raul Não morre nesse turno Novamente A menos que ele faça Mana Preta E Vrascas Contempt Mana Preta E Ganha o controle Da criatura Tá bom Vou ter que usar O Shivan Reef Aqui Isso aqui vai ser bom O Shivan Reef Não Como é que é Shivan Fire? Não sei O Shivan Reef É a A O Econômio da Quilo Meu Deus É Bem lend Eu acho Shivan Reef É bem lend O R Memorial Comprou duas cartas Tá bom Tá bom Isso aqui dá dois draws Eu acho que não vale a pena Bom O Raul agora Tá ajudando bastante Nem tanto assim Foi só elogiar Porra Raul Caraca mano Qual é Temos um counter aqui Ele pode Perder meio turno Pra Pra fazer um memorial Isso aqui é um hard counter O que é muito bom Vou tentar dar um Nossa Só tô encontrando land Agora também Vamos lá Eu quero não lands 19, 26 Sem tomar cuidado Pra não ir lá Cadê o meu Niv-Mizzet Que é dele O Niv-Mizzet Ae Muito bom Isso é real Isso é real Ele é um magro Caraca Ok Tenta matar meu bicho Aí Vai comprar carta Ok Eu acho que a gente Tá conseguindo Virar esse jogo Hein meus amigos Quem diria Quem diria Você aí que não acreditou Achou? O André não vai levar Essa aí É Eu também acreditei Eu também achei que Eu também achei que a gente Não ia conseguir não E eu não acho que Que o jogo tá acabado Já Mas Nós estamos bem na frente Agora Só tomar cuidado Pra não nos Milarmos E estamos a dois turnos De dar o ultimate No Halzarek Temos um counter Pra mágica dele Pro Removal Quando usa Ameaçar Coloca o marcador Mais e mais um Beleza Quando usa Ameaçar Não Quando usa Vigiar Devolve a criatura Pra mão De comprar uma carta Dar o zero nele Eu vou deixar Isso resolver? Vou Vou deixar resolver Usou Vigiar E o cara Concedeu Muito bom No próximo turno Eu ia conseguir fazer Deixa eu ver 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 Eu ia conseguir fazer O Niv-Mizzet E o Nezahal Aí fica muito bom Nerva Nossa quest de hoje Aí ó Eu preciso ganhar Mais uma Ah não Aqui eu já tô ganhando 300 de gold O que é muito bom Porque eu vou pra 5 mil de gold E consigo fazer um draft Depois Muito bom Vamos jogar Então Estamos com 2 vitórias E 1 derrota Esse jogo foi uma virada Bem legal Eu não achei que a gente ia ganhar O cara tava achando tudo Curvando bem pra caramba E a gente conseguiu Lá aos pouquinhos Aquela Acho que o ponto de virada Foi aquele 2 de dano em todo mundo Mas a gente conseguiu Felizmente O Raul Zarek Carregou o jogo nas costas pra gente Ele achou tudo que a gente precisava Tiveram 2 ou 3 situações Em que ele passou 2 terrenos Ele passou Tipo um terreno pra baixo Tá ligado Então Se não fosse ele A gente ia encontrar muito terreno Seria bem frustrante Bom Essa mão aqui tá interessante É que esse é o problema Essa carta aqui Não é especialmente forte É um cancel Na maioria das vezes Isso aqui só é bom Em situações específicas Isso aqui no late game É ótimo No early game nem tanto É isso aqui é ok Vai Isso aqui é ok Não vou reclamar não Meu Deus Esse ar-condicionado É frio hein É gelado esse troço Vou aumentar Aí pronto Olha lá eu Rapaz Reclamando que tá frio agora Meu Deus do céu Bondral Bondral Espero que ele não comece a explorar Ele tá de BG É isso? Não Monogreen por enquanto Monogreen Beleza Não é BG Tá bom Vai fazer lutar Ou não Não faz aquela Aquela 2-2-1 Que explora duas vezes Ele ganha 6 de vida Esse aqui fica uma 3-4 Já é bem ruim Bom Agora temos o counter aberto Aí eu acho legal Eu posso tentar matar o bicho dele agora O que sinceramente me parece bastante Interessante Ah mas se eu tomo um Brandswalker no 4 aí Vai ficar bem ruim Opa Vamos passar o turno vai Isso aqui é muito forte cara Meu Deus Se isso aqui fosse comum Eu ia tentar usar isso aqui no pau Isso aqui não é comum também Nem isso Nem isso Nada comum aqui Literalmente nenhuma carta que tá aqui é comum Só os ternos básicos Ah isso vai ser legal Dar um ionize Ela explora Ok Dei o ionize pra usar melhor Nossa mana E eu gostaria muito de encontrar um terreno aqui Muito mesmo Agora não tem muito segredo Não encontrar um terreno aqui dói muito Porque eu queria fazer isso na curva E isso na curva Tudo bem Paciência Se eu encontrasse o terreno Eu poderia usar isso aqui Inclusive já Espero não perder pra zika Ok 4-3 Eu posso pagar 2 pra ele perder Resistência à magia É isso? Ah não Não é essa Quando ataca cada criatura que controla o poder igual a 4 Isso é mais e mais um e atropelar Tá bom Ele bate 5 então Ok Vamos passar o turno então Eu posso dar um draw O que que tá vindo por aí? A mágica de lutar por exemplo Talvez Vamos ver Isso aqui podia ser um instantâneo Putz Seria demais Eita Eita Ai meu Deus Ai meu Deus Essa é uma carta que não tem como lidar De jeito nenhum Ela custa 2 a 1 Eu acho que acabou o jogo Senhores Eu acho que acabou o jogo Tá bom Vai bater 5 Dano Meu Deus do céu Essa carta ganhou o jogo sozinha Comprar a carta E eu posso virar os bichos dele E tentar ganhar um pouco de tempo Sei lá Virar todas as criaturas Elas não desviram durante a próxima etapa de desvirar Isso me dá um tempinho Digamos assim Posso tentar dar Deixa eu ver 4 de dano nesse bicho aqui Eu tomo 7 Eu vou tentar fazer isso na manutenção dele Tentar comprar 2 cartas E vamos ver se isso aqui não morre Tá Eu vou descartar Eu acho que isso aqui no momento não é tão interessante Eu acho que Brink of a Night Talvez não seja tudo isso Posso descartar o Brink of a Night E dar 4 de dano aqui Beleza Matamos o bicho dele Encontramos um terreno Eu vou tomar 7 de dano agora Mas no turno seguinte Eu vou conseguir O que eu posso fazer no turno seguinte Eu não posso encantar o bicho dele Esse é o problema É, sei lá Talvez a minha forma de ganhar Fosse tentar controlar a criatura dele Tá ligado Não sei Vamos ver Isso aqui me dá Entre aspas Deixa eu ver É, me dá um turno só Nossa Ok Morreu meu bicho Tomei 2 de dano a menos Tá bom Voltou a ser uma 9 e 8 Ai meu Deus E agora É isso aí né É o que tem pra hoje Se não Basicamente morro no próximo turno Então tem que ser isso aí Vira tudo aí que você tem Letra virada Nesse turno Não estou tomando dano É, talvez eu tenha sequenciado errado Mas com isso aqui também Não tem muito o que fazer Ok Ganhou mais um Mais zero Ganhou dois pontos de vida Tá bom Muito forte Coloca o marcador mais um Mais um nela Eu podia ter matado esse bicho Em resposta né É, podia Vamos ver se ele se dá conta disso Ele vai sacrificar em resposta Pra ela Ela fica uma 2, 3 Eu posso ganhar controle dela Pra bloquear isso aqui Só que isso aqui tem atropelar Essa é a merda Esta é a grandecíssima Bosta Uma coisa que pode me ajudar É aquele dragonete lá Grandão O Niv-Mizzet Ou o Hauzarek Também podem ajudar um pouquinho Mas nada demais Isso aqui dá alvo Isso aqui também Custo convertido 2, 3 né Então até que foi bom No final das contas Até que foi bom Infelizmente ela não é um mago Ah, ela tem voar Você está de brincanagem Você está de brincanagem Ok Ok Vamos lá Não sei se tem alguma coisa Que eu posso fazer agora Eu acho que tem que comprar o dragonete Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Se eu comprar o dragonete Nós temos chance Não Encontramos um terreiro Eu também não posso encantar isso aqui Então não posso fazer nada GG GG Bom jogo Infelizmente não encontramos nada Não encontramos nossos payoffs Aí o Nezahal também seria interessante Mas Acontece, beleza? Ficamos então 2, 2 eu acho Tranquilo Quase uma hora de vídeo Ganhei 300 de gold Eu perdi 200 no final das contas Mas vou conseguir ganhar 200 aí 300 para a nossa quest Isso aqui ok E Ó Isso aqui joga Isso aqui é interessante Beleza É bom abrir uma rara quando ela joga Eu vou tentar jogar um draft de guildas de Havnica ainda Certo? Tenho 5 mil de gold Mas vai ficar para o próximo vídeo Beleza meus amigos? Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Não se esqueçam que eu fui na BGS na semana passada Na Brasil Game Show O maior evento Maior feira de games De jogos digitais Da América Latina Então O bagulho é enorme E o Magic Arena estava lá Eu estava trabalhando lá Com o pessoal da Wizards No estande do Magic Arena Então Vai para lá Para você dar uma olhadinha Nas minhas redes sociais Para ver as fotos que a gente postou Dá uma curtida lá Comenta Se você me viu na BGS E eu acho que é isso aí Beleza? Muito obrigado por terem assistido Se você quiser participar de sorteios Nós vamos sortear mais ou menos 500 reais de brindes Para os padrinhos do canal Até o final do mês de outubro Se você não se tornou um padrinho ainda A gente vai sortear From the Vault Dual Deck Spellbook Jace Booster de M19 Booster de Dominária Quando eu digo booster Não é um booster É tipo 6 boosters de cada coleção Vai ter Shield Vai ter Planes Walker Deck Vai ter Abraço Meu Vai ter tudo rapaz Então Se torna um padrinho aí Beleza? A partir de 5 reais Você já está participando dos sorteios Muito obrigado por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou